Vou te contar um segredo Mas eu não consigo Estou querendo te dizer Que sou louco por você Mas ainda é cedo Se você disser que não Vai ferir meu coração Eu tenho medo Vou te contar um segredo É medo e desejo Que eu trago comigo Eu preciso achar um jeito De arrancar do meu peito Mas eu não consigo Estou querendo te dizer Que sou louco por você Mas ainda é cedo Se você disser que não Vai ferir meu coração Eu tenho medo Eu tenho medo Eu tenho medo Obrigado.